Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. No vídeo de hoje eu vou mostrar 10 coisas inesperadas que se pode comprar pelo aplicativo do Walmart sem sair de casa. Tem coisas úteis, tem coisas estranhas, tem coisas divertidas, tem coisas curiosas. Isso é um trovão. Flórida, verão, hora da chuva da tarde. Essas coisas todas eu encontrei em anúncios, provavelmente no Facebook, porque conforme tu vai usando o aplicativo, depois as redes sociais vão começando a te recomendar. Então, quando eu vejo, sai uma dessas coisas esquisitas aí e eu penso, meu Deus, nunca imaginei que isso pudesse ser vendido num aplicativo do Walmart. Por isso que eu queria fazer esse vídeo, porque eu acho que mais gente não sabia que essas coisas existiam ou que fosse tão fácil encontrar pra comprar. Vou mostrar. Eu vou usar o computador aqui porque fica mais fácil pra visualizar. Número 10. 336 latas de comida pra uma situação de emergência que dura um ano e alimenta 4 pessoas. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem, bom, todas essas latas. Tem leite. Tem isso aqui que parece um mingau. Essa fruta, esse morango talvez venha dentro também. Temos mac and cheese. Tem guisado aqui. Vamos ver o que diz a descrição. Tem grãos, proteínas, frutas, vegetais, ovos, laticínios. Tem muita coisa. Muffin, bebida. São 51 tipos de comida que servem 20.146 porções. Perfeito pra estoque de comida, emergência, sobrevivência, acampamento e o dia a dia. Mas aí o mundo tá lá acabando. Tu foi lá pro porão pra se esconder com a tua família inteira. O que que tu vai fazer? Onde é que tu vai botar todo mundo dormir? Eu tenho solução para os seus problemas? Número 9. Um triliche que tem uma cama queen, uma cama de solteiro e uma cama de casal. Então cabe 5 pessoas bem acomodadas. Vamos ver o que diz aqui. Hum, perfeito pra quarto de criança. Mas transforma um quarto comum em algo divertido e único. Isso é verdade, ó. Eu queria ser criança e brincar de pular nisso aqui tudo. Não sei se ia ficar em pé, né? Porque eu sei que eu ia pular. Tem outros aqui, ó. Ó, esse caso aqui também, ó. Mais vistas. Ó, a lateral aqui. Opa! A lateral. Mas o fim do mundo não aconteceu. Passou, tá tudo bem. Tu só quer descansar agora. O que que tu vai fazer se tu quer descansar, relaxar? Mas não tem uma árvore pra colocar uma rede. Número 8. Uma rede com tela anti-mosquitos. Ela tem travesseiro. Ela tem o suporte. Olha o travesseiro. Ela balança. Ok. Aqui está ela. Vamos mostrar uma foto melhor, então. Aqui está ela. Vamos ver o que diz a descrição. Adora relaxar lá fora, mas está sendo comido inteiro pelos mosquitos? Nós temos a solução. Ó, permite luz e ar circularem, porém não os mosquitos. Ah, aqui tem o zíper. É isso? É sim. É o zíper pra abrir. E lá do outro lado também, ó. Pode entrar pelos dois lados. Então, aqui tem o suporte. Então, aqui tem o suporte. Aqui. E aqui está... A rede. Uma espécie de balanço, né? Alguns já parecem assim fora de estoque, porque eu joguei esses produtos pro carrinho pra mostrar pra vocês e depois acabou esgotando. Mas ok, tu já tá lá fora, já relaxou, agora tu quer ir passear, mas tem um gato. O que que tu faz se tu tá querendo levar o teu gato junto e gato não anda na coleira? Número 7. Uma mochila astronauta para gatos. Eu juro que eu quero essa mochila. Olha ali. Ela tem ventilação aqui embaixo. É muito fofo, gente. É muito fofo isso. Ah, tem outras cores aqui. Ah, meu Deus! Leopardo! Olha lá, abre toda. Mas só tem essa ventilação aí. Só que assim, ó. Só aqui, aqui e aqui. Não sei, faz meio fechado, né? Fica assim. Ok. Vamos ver o que diz a descrição. Olha isso! Olha isso! Design fashion de cápsula, espaço grande com buracos para a ventilação, a cobertura transparente para o gato olhar para fora, mas ficar protegido. Ok, tô curiosa para saber o que as pessoas que compraram falaram. Vamos ver. Será que cabe gato grande? Onde é que diz? Ah, olha aqui, ó. Foto das pessoas usando. Ai, a minha gata é dessa raça aqui, ó. Fica meio que empacotado. Acho que a minha gata não iria caber. Ai, que fofo. Mas ok, tu já foi passear com o gato, já está relaxado, vai voltar para tua casa, tu mora na beira de um riachozinho que tem algumas pedras para pular em cima. Tu quer ir lá descansar mais um pouquinho, olhar a paisagem, só que não quer ficar pisando na água toda vez. O que que tu vai fazer? Número 6 Uma ponte Uma ponte Aqui está a ponte, parece uma pintura do Monet, ela parece ser de ferro, metálica, não sei, vamos ver. Ó, é bonitinho, gostei. Vamos ver o que diz a descrição. Ah, ela é feita de aço. Arco duplo. Ah, tu precisa montar, porque ela vem desmontada. Ideal para jardins. Ok, vamos ver o que as pessoas dizem, se já compraram. Hum, 4.7 bem avaliado. Vamos ver as fotos. Que gracinha! Olha só, num lugar seco mesmo. Olha que bonitinho. Que bonitinho! Amei isso! Que gracinha! Muito lindo! O que? Tu já passeou com o gato, cansou, voltou pra casa, mas foi um dia muito duro e precisa fazer uma massagem. Só que como eu, tu tem um pescoço que fica emperrado de vez em quando e quando tu vai fazer a massagem e fica virado assim de barriga pra baixo, não consegue virar o pescoço do lado. Então, faz o que? Número 5. Uma cabeceira para massagem. Como é que encaixa isso aqui? Ó, as avaliações não são boas, vamos ver. Produto horrível! Só tem essa única foto e quem comprou não colocou foto. Acho que encaixa a cabeça aqui, né? Vem ar por baixo. Tem até o espacinho pra guardar as tranqueiras aqui, dá pra botar creminho. Sei lá, a ideia até parecia legal. Bom, mas chega de descansar, agora o assunto é sério. Tem uma pessoa doente em casa. O que que tu pode comprar no aplicativo do Walmart pra solucionar os problemas de casa? Número 4. Uma cama hospitalar que senta. Essa aqui é a única foto, vamos ver. Ah, ela é refurbished. É remodelada, remanufaturada. Eu acho que é aquelas que por algum motivo voltaram pra pátria, que foram peças, foram substituídas, alguma coisa assim. 2.340 dólares, mas olha a cama! Ela vira até uma cadeira que eu acho que tu pode empurrar, né? Porque olha aqui, quem imaginava que se podia comprar uma cama hospitalar num aplicativo do Walmart, que tu tá ali em casa, opa, eu vou comprar uma cama hospitalar, pô, joga pro carrinho, compra e recebe em casa. Mas ok, a pessoa que tu tava cuidando já melhorou, já tá todo mundo feliz em casa, vocês já decidiram que vocês vão cuidar do jardim. Só que as plantas tão sequinhas, tu precisa guardar a água dessa chuva que tem toda tarde aqui na Flórida pra regar, porque o sol é muito forte e mata as plantinhas. Porém, tu vai fazer o quê? Tu vai guardar num barril lá fora? Número 3. Um barril, mas um barril em formato de muro, porque quem olhar vai achar que é um muro e ainda tem uma torneira. Tu enche aí o teu regador, ou põe a mangueira aí, e vai feliz cuidar do teu jardim. Ó, tem só uma pessoa que avaliou, vamos ver. Hum, tem uma foto. É, fica ali no cantinho, né? Tem um formato que não incomoda. Ok, teu jardim tá lindo já, tá chegando Halloween. Halloween é muito legal aqui nos Estados Unidos, tem que enfeitar o jardim. Meu sonho de consumo número 2. Um zumbi pra pôr na grama. Eu já vi pessoalmente, isso aqui é muito legal mesmo, eu vi no Halloween. É muito legal. As decorações de Halloween aqui são ótimas, eles se superam. É uma melhor do que a outra. Medonho, né? Hum, avaliações. Fã do The Walking Dead, alguém é fã do The Walking Dead aí? Minha esposa comprou esse cara, ela e eu amamos. Bem detalhado e a lanterna funciona bem. Ah, a lanterna funciona, é uma lanterna verdade, é uma lanterna. Eu não lembrava que era uma lanterna que funciona. E ainda serve pra iluminar o pátio que tu já cuidou lá, que tu tratou as florzinhas, que tu já tratou o jardim, já colocou a tua pontezinha. E agora vai ter esse lindo zumbi. Tudo bem, tu já ficou fora de casa, tá na hora de voltar pra casa e fazer uma comidinha pras crianças. Número 1. Tiny baking. A tradução seria mais ou menos como assadinho. Tiny é pequeno e bake é assar. Então tem tudo aqui, todos os acessórios pra fazer uma comida de verdade, só que pequenininha e miniatura. Ó, tem cortador, faquinha, tem o rolinho pra massa, os medidores, que gracinha. Tem até a proteção aqui pra não queimar a mão pequenininho, porque pega com o dedo, né? Olha isso, olha o detalhe dessa tortinha. Vê o que as pessoas dizem. Hum, tá baixa a avaliação. Muito pequeno. Um pouco menor do que o esperado pelo preço. Mas não era pra ser pequeno? E foi isso. Esses foram os 10 itens meio doidos, inesperados, curiosos, úteis, engraçados. Me diz aqui embaixo qual tu gostou mais, se compraria alguma dessas coisas. E se quer que eu faça uma parte 2, porque tem muita coisa esquisita aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.